A Prefeitura de Ribeirão quer cobrar uma contribuição de melhoria para realizar a obra de prolongamento da Avenida João Fiuza. A medida não é novidade, está prevista na legislação tributária nacional, mas precisa da aprovação da Câmara. A votação deve acontecer agora à noite. A proposta da Prefeitura é interligar a Avenida João Fiuza, que está interrompida, ao trecho que vai para Bonfim Paulista. Serão 560 metros lineares para o novo acesso ao Distrito de Ribeirão. Para fazer, o município vai desapropriar a área particular que impede a passagem e depois cobrar uma contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis vizinhos para o custeio da obra. Estima-se que são dois ou três. Secretário, como vai ser cobrado esse tributo? É feito pela lei, ela estabelece que é feita uma avaliação antes da obra e depois é feita uma avaliação depois da obra dos imóveis que são contíguos a essa obra. Já existe um valor pré-estabelecido? Não, não tem o valor. Quando conclui a obra, nós achamos que é uma obra rápida, coisa de três, não mais que quatro meses. Após isso, é possível fazer a avaliação e aí sim indicar qual é o valor do tributo. Paga uma vez só ou é um tributo contínuo? Não, é uma vez só e ele pode pagar à vista ou parcelada. Para fazer a cobrança, o município vai precisar da aprovação da Câmara e já encaminhou para os vereadores um projeto de lei complementar. Se aprovado, o tributo passa a ser obrigatório para os proprietários que estão na via da obra. A medida não é novidade. Está prevista na legislação tributária nacional. A contribuição de melhoria data no sistema tributário nacional da mesma forma que o imposto. São tributos clássicos, adotados bem antes da Constituição de 88. Então, não há que se falar em novidade. O que pode ter acontecido por um deslize da administração pública é esse imposto ter caído em desuso. E agora está sendo recuperado. Então, agora depende da Câmara aprovar ou não. Sim. Lembrando que, por se tratar de matéria tributária, precisa de quórum, é aquele quórum especial, por se tratar de uma lei complementar. Consta no projeto que, após a conclusão da obra, a Prefeitura faz nova avaliação do imóvel para saber o diferencial de valorização. É importante destacar que o tributo de contribuição de melhoria não tem nada a ver com a cobrança do IPTU. Não tem nada a ver com o IPTU. É uma cobrança decorrente da melhoria, da valorização objetiva do imóvel. Não é achamos que vai melhorar. Não. Conforme a lei federal estabelece, a lei municipal também, é verificada a diferença por conta desse investimento público. E aí o proprietário que levou vantagem contribui com os cofres públicos também. O engenheiro civil também fala em valorização do imóvel e explica que é uma lei prevista no plano diretor do município. De qualquer forma, o interesse econômico vai retornar às pessoas que estão bancando. Ele não está pagando definitivamente dano de presente para a cidade. Ele está antecipando valores que ele vai acabar recebendo com a valorização das suas terras e com o desenvolvimento urbano que vai crescer naquela direção. Todos estarão ganhando. Então, é um instrumento socialmente justo, equilibrado e ele antecipa o desenvolvimento físico territorial da cidade de maneira prevista pelo plano diretor. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.